Por que que o governo, quando aumenta médico, quando aumenta dentista, quando aumenta... É gasto. Não! Salário não é gasto, é investimento. Porque se a pessoa estiver trabalhando feliz e motivada, ela produz o dobro, ela se dedica muito mais e ela vai cumprir com toda a sua tarefa. Então, no nosso governo é proibido falar a palavra gasto em coisas que é investimento. Ah, 143 milhões para Araraquara é gasto. É uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes. Por que 143 milhões? Porque Araraquara é uma cidade que teve uma, um desastre climático e Araraquara, igual qualquer outra cidade, merece 143 milhões ou merece mais. Além do que, Araraquara tem um prefeito que se você pegar os cinco mil e setecentos mil prefeitos que tem nesse país, você não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Adinho. Nenhum.